Eu vou lançar uma música E eu vou escrever a data de lançamento no carro da Anne Então vamos lá que vocês vão ficar sabendo de tudo agora Assim como eu fiquei sabendo que eu tenho que voltar pra escola Que minha letra é horrível E pronto O clipe vai ser lançado dia 27 desse mês E a música vai estar disponível em todas as plataformas E eu vou estar de olho em todo mundo que me marcar escutando Agora eu vou subir Porque você é Emily, viu o que eu fiz? Eu tô ferrado